E aí galera, beleza? Então vamos para mais uma aula, né? Então agora a gente vai começar o que a gente chama de problemas extremais, eu vou explicar o que é isso, o nome é sugestivo, né? Mas vamos deixar claro, estamos chegando também no final do curso, né? Estamos na parte de problemas extremais, depois só temos coloração, a coloração é dividida em três partes, mas estamos indo para os finalmentes, né? Então, mas é isso, então vamos começar. Como eu disse, a gente vai falar sobre problemas extremais e observe que aqui não tem parte 1 e parte 2, né? Vai ser só uma aula sobre problemas extremais, a ideia é que a gente olhe os resultados, tenha ideia do que significa, mas a gente não vai se especializar muito nisso, porque problemas extremais é toda uma área de estudo, então daria para fazer uma disciplina só disso, né? Então, mas a gente vai apresentar o que é tipo de problema, o que é que se estuda e daí vamos tentar deixar claro isso. Tá, então a pergunta geral, o que é que significa problemas extremais? Então, eu coloquei aqui de uma forma bem genérica, dada a antropriedade que, qual situação, entre aspas, né, extremal que faz, tá, que é faz, né? Faz que acontecer ou não. Tá, então, alguns exemplos de situação extremal, a gente pode pensar o grau mínimo, como a gente viu lá no, na parte do Hamiltoniano, quantidade de não arestas ou arestas, vizinhança e várias situações, você pode aumentar ou diminuir, aí você pode testar as propriedades. O que é que é uma propriedade de grafo, a gente pode ter um ciclomitoniano, ter um perímetro feito, você conecta, você livre de H, livre de H significa que H não está contido em G, tá bom? Só para deixar claro que é livre de H, então você tem várias situações, como eu disse, dá para fazer uma disciplina toda, mas aqui a gente vai focar só no, na parte de quantidade máxima de arestas, dado que não existe um grafo H. O que é que isso quer dizer? Imagina, eu vou colocar aqui, já a definição, então, você tem um grafo H fixo, vamos supor, triângulo, e aí, você quer saber, dentre todos os gráficos, com N vértices, que não tem esse cara, qual é o que tem a maior quantidade de arestas. Tá, então por isso que isso se chama um problema extremal. Basicamente, o que você está dizendo é, dentre todos esses caras, eu quero evitar que ele tenha triângulo, por exemplo, eu quero evitar que tenha uma cópia de um certo grafo, então, qual é a quantidade máxima? Ou seja, se eu adicionar mais uma aresta do que essa quantidade, eu tenho certeza que todos os caras têm esse grafo. Tá? E aí, então, dada essa definição, observe que quando a gente quer provar uma igualdade, é o que a gente vai fazer algumas coisas aqui, nem sempre a gente tem, é mais fácil, né, certamente, você tem que mostrar o limite superior e o limite inferior, né, então, como é que se prova o limite superior e o limite inferior desse cara? Então, certamente, aqui, para o limite inferior, Certamente, Eita, ficou horroroso esse aqui. Então, limite inferior, Basta a gente dar um exemplo, certo? Então, basta que a gente dê um exemplo. Por que que basta que dê um exemplo? Você sabe que um grafo com N vertes, e que não tem esse cara, certamente, ele satisfaz essa coisa aqui. Mas pode ter alguém que tenha mais arestas do que ele, que satisfaça isso também. Então, basta um exemplo para cá. Tá bom? Agora, para esse outro caso aqui, já é um pouco mais difícil, né, com o limite superior. Dá um calor da zorra. Bom, o limite superior, né? Então, o que é que você tem que fazer com o limite superior? Você tem que dizer que todo mundo que tem mais do que essa quantidade, essa quantidade de arestas, vai ter essa cópia do que você está querendo proibir. Tá? Então, aqui você tem que provar para todo mundo. Tá bom? Ou seja, você supõe, normalmente a estratégia se dá assim, você supõe que ele não tem esse cara, né, essa cópia desse cara, e aí você mostra qual é a quantidade máxima de arestas que ele pode ter. Normalmente vai ser a estratégia que a gente vai usar aqui. Tá? Então, a gente vai analisar, começar analisando, como eu falei, o triângulo, né? Isso aqui, que é, ao mesmo tempo, ele é o gráfico completo tamanho 3 e o ciclo de comprimento 3, né? Tá bom? Beleza, então, qual o limite inferior possível? Bom, imagina que eu não quero um K3, né? E esse N é grande, né? É, óbvio, não é maior que 3, que essa diferença não faz nem sentido. Mas, então, imagina que eu tenho o meu... meu CN aqui. Tá? Então, aqui o meu CN. Quantas arestas eu tenho aqui? N arestas. Certo? Então, esse cara, certamente, já é um limite inferior. Tem outro exemplo? Tem, né? Então, por exemplo, você sabe que K3 é um... é um ciclo ímpar, né? E você quer que ele não tenha ciclo ímpar. Então, quem poderia ser? Um bipartido. Então, qualquer grafo bipartido não vai ter triângulo. Então, como é que eu faço para maximizar isso aqui? Eu coloco todo mundo aqui dentro. Ou seja, um bipartido completo. E como é que eu faço para maximizar a quantidade de arestas que pode ter aqui dentro do bipartido completo? Eu coloco a mesma quantidade de caras desse lado e desse lado. Você pode observar, se você pegar um cara desbalanceado, a gente chama de desbalanceado, você consegue transferir de um lado para o outro e aumentar a quantidade de arestas. Tá bom? Então, é exatamente isso do nosso limite inferior. Tá? E esse piso e teto é por questão de divisibilidade. Tá? Então, porque se N for ímpar, Então, meio que de um lado você vai ter não faz sentido ter meio o vértice, né? Então, por isso que você tem que ter esses lanciamentos. Esse... Tá bom? Bom, e o limite superior tem o teorema de Mattel. Tá? É um teorema clássico. É... Provavelmente é um dos primeiros envolvendo problemas extremais. Tá bom? Então, e como eu disse, ó, se um gra... Como eu disse para vocês, ó, se um grafo G com N vértice não contém K3, então, ele tem no máximo essa quantidade de arestis. Tá? Então, observe que isso é basicamente N ao quadrado sobre 4, né? Aqui. Mas, então, você observa que esse teorema aqui, para mostrar isso, a gente vai fazer três provas. Tá bom? É um resultado bastante simples. Então, as três provas não vão ser longas. Mas é legal para vocês terem vários ingredientes aí para poder entender e atacar outros problemas, né? Tá, a primeira prova, vão ser duas provas diretas e uma por indução, tá? A primeira prova, a gente vai observar o seguinte. O que é que significa isso aqui, relembrando? Relembra que N de X é a vizinhança de X e N de Y é a vizinhança de Y. Então, o que eu estou fazendo é pegando dois vértices X e Y tem que estar tem que ser um areste, tá? Então, esqueci de colocar aqui. Você está pegando dois vértices aqui. Tá? E você está olhando a vizinhança de X e a vizinhança de Y. Tá bom? Observe que se esse cara tiver um vértice aqui, tá? Eu tenho essa aresta, né? Como eu disse aqui. Eu tenho essa aresta. Se eu tiver esse vértice, observe que se eu tiver um cara em comum aqui, eu vou fechar um triângulo aqui, né? Tá bom? Então, é exatamente isso que essa proposta está me afirmando aqui. Certo? E, por outro lado, esse aqui é melhor ou igual a N. Por quê? Porque se eu pego o X e olho toda a vizinhança e pego o Y e olho todo o grau dele, observe que esse cara aqui vai cair no grau, né? Então, imagina que quando é que eu não posso ser maior que N porque senão com certeza o princípio da casa poderia ter um cara em comum. Mas eu posso ser N quando exatamente toda a minha vizinhança daqui, mas aqui é menor igual a N. Tá? Lembra que isso aqui eu vou contar duas vezes nessa equação. tá bom? Isso aqui é DX é DX, tá? Eu botei eu tenho um titlezinho aqui, mas é DX é o grau de X. Tá bom? Aí tem essa seguinte relação aqui que eu quero mostrar pra vocês. Essa igualdade esse aqui é mais fácil, tá? Isso aqui sai direto desse aqui, ou seja, eu estou substituindo N nesse cara aqui e como eu estou somando em todas as arestas, então fica M vezes N aqui. Esse aqui é trivial, mas essa igualdade não é tão direto que se olha. Observe o seguinte, abre esse somatório DX mais DY. Tá? Então observe o seguinte, o DX eu vou supor que aqui é X então meus vizinhos são vários caras aqui, eu vou fazer Y1 Y2 Y DX né? Tá? Então quando então o que é que será que está acontecendo? Como eu estou rodando essa parte é importante entender. Como eu estou por cima de todas as arestas eu vou aparecer DX vai ser DX mais DY Y1 DX mais DY 2 e assim por diante mais DY o último quantas vezes DX vai aparecer? DX vezes tá? Então deixa eu marcar aqui amarelo então esse DX esse número esse valor vai aparecer exatamente DX vezes então isso aqui é a mesma cor que DX vezes DX né? tá? Então como eu estou passando por todas as arestas isso vai acontecer para todos os vértices então por isso que essa igualdade equivale tá certo? deixa eu apagar aqui por isso que essa igualdade aqui vai valer por causa dessa argumentação aqui tá bom? então tendo isso praticamente nossa prova acabou tem uma desigualdade vastíssima que é a desigualdade com o x do vart tá? e esse cara é muito interessante a gente não vai provar ela mas basicamente o que ela fala isso é sempre para várias áreas mas a somatória do produto isso tudo ao quadrado é menor ou igual do que o quadrado dos somatórios produtos né? então como é que você usa isso nesse nesse nosso resultado aqui observa aqui ó dx ao quadrado e aqui aparece esses caras ao quadrado então eu vou fazer dx igual a bi tá? e esse cara eu vou fazer igual a 1 aí é igual a 1 então eu vou ter que o somatório do dx ao quadrado é menor ou igual que o somatório de n né? porque eu vou somar em todos os os caras aqui aqui eu estou somando nos vértices então vai ser n vezes esse cara dx ao quadrado tá? isso é a mesma coisa de eu dividir por n aqui tá bom? perfeito então onde é que eu vou usar? eu vou usar exatamente bem aqui sim tá bom? daí usando essa desigualdade observa que o sinal de maior ou igual então esse cara aqui vai ser maior ou igual do que alguma coisa então eu estou só invertendo aqui os fatores tá bom? e outro fato que eu estou usando é que a gente já sabe que a soma dos graus é igual a duas vezes a quantidade de arestes beleza? então eu vou ter que esse cara aqui ele é maior ou igual do que o somatório aí é por coste de chuvartes aquela história que a gente fez então eu sei que esse cara é maior ou igual do que o somatório o quadrado do somatório dividido por n e aí eu estou só substituindo 2m aqui dentro certo? então eu estou substituindo 2m aqui dentro porque eu sei que essa igualdade vale como isso é elevado ao quadrado fica 4m ao quadrado sobre n então o que eu vou fazer? eu vou eu sei que isso aqui é menor ou igual do que esse valor e eu sei que isso aqui é maior ou igual do que esse valor eu só junto os dois valores tá bom? então juntando os dois valores eu tenho que esse cara é menor ou igual do que esse cara que isso dá exatamente a quantidade de arestas é menor ou igual do que n ao quadrado sobre 4 que é exatamente o que a gente queria fazer tá? observe que a única informação que a gente usou é que esse cara não tem triângulo que foi a primeira observação aqui em cima certo? beleza então vamos para a segunda prova a gente vai usar a prova por indução tá? então a gente vai pra n igual a 2 eu deixo esse processo porque não tem muito o que fazer é trivial e observa o seguinte novamente observa esse mesmo fato né? porque é exatamente a mesma coisa do que a gente fez no exemplo anterior na prova anterior desculpa só que agora eu tô pegando x e y e arrancando de g e aqui é o meu grafo h que sobra onde o meu g seria algo assim então aqui era meu g eu arranquei os vértices x e y e o que sobrou vira h tá? como o g não tem triângulo certamente o h não tem obviamente se o h tivesse o g teria então eu tirei dois vértices de h então eu posso usar o hipótese de indução no h qual é a hipótese de indução? não tem triângulo então me satisfaz a hipótese então eu posso usar a hipótese de indução só que aqui em vez de n eu tenho n-2 beleza agora eu quero saber lembra que eu falei de vocês lá no começo da disciplina você arranca usa a hipótese e agora você vai analisar qual é a diferença que faz observa que eu tenho quantos qual é a quantidade de arestas de g é exatamente as arestas que permaneceram em h mais as arestas que estão aqui mais as arestas que estão aqui mais essa aresta aqui porque lembra que x y é uma aresta só que quando você bota dx e dy você está contando essa aresta duas vezes uma quando você vai para o dx e uma quando você vai para o dy então você tem que subtrair tudo bem então você sabe que isso aqui observe o seguinte que isso aqui é uma igualdade isso aqui é uma igualdade tá bom? tá mas aí então agora acabou né porque eu sei estimar isso aqui por aqui eu sei estimar isso aqui por aqui então o que a gente tem é exatamente isso aqui esse cara veio para opa veio desse cara e esse cara veio desse cara aqui vou botar um de preto aqui então se você fizer a continha aqui você vê que dá exatamente esse valor beleza então prova por indução simples espero que tenha ficado claro e por último a gente vai usar uma desigualdade famosa que eu acho que muita gente já deve conhecer que é a que a soma a média aritmética é sempre maior do que a média geométrica e fica como exercício tá bom prova isso aqui é um exercício bastante interessante dá para provar para indução dá para provar umas provas bastante diferentes tá beleza então agora vamos para a prova vai ser direta também como eu tinha falado né então observe o seguinte seja o conjunto dependente máximo lembraram o que é conjunto dependente um conjunto dependente é quando eu não tenho nenhuma aresta dentro dele tá são conjuntos de vértices isolados então o que é que eu fiz eu tenho o meu G aqui eu sei que existe um conjunto dependente máximo nele óbvio porque se não eu teria triângulos mas desculpa nem que seja ele sozinho né vou pôr um modelo de pensar assim mas então seja esse cara enfim seja esse cara o máximo conjunto dependente aqui tá conjunto dependente a primeira observação é a seguinte se você olhar a vizinhança de um vértice G X desculpa em G a gente sabe que G não tem triângulo então eu tenho duas arestas esse cara não pode ser vizinho dele esse aqui esse aqui não pode acontecer porque senão eu fecharia um triângulo aqui beleza então certamente a vizinhança desse cara é um conjunto dependente não tem aresta dentro dela ótimo quem é o ΔG é o grau máximo é o conjunto é o o vértice que tem maior quantidade de vizinhos em comum beleza só que o que acontece eu sei que todas as vizinhanças desses vértices são conjunto dependente então se eu pegar o grau máximo eu sei que é um conjunto dependente a vizinhança desse cara que dá o grau máximo essa vizinhança do meu vértice que dá o grau máximo a vizinhança dele também é um conjunto independente então ele tem que ser menor ou igual do que A porque A é o conjunto dependente máximo então sei lá suponha que esse x aqui é o cara que dá ΔG eu posso ser que meu A eu posso ser que meu A seja exatamente ele mas outros elementos aqui então certamente ele pode ser maior tá beleza mas eu sei que ele certamente tem que ser pelo menos o tamanho do grau máximo com isso vocês vão ver que quase acabou ótimo então a gente pega agora farro B sendo um complementar do A então o que a gente está fazendo aqui a gente está pegando o G a gente quebrou em dois conjuntos aqui é um A que é um conjunto independente e aqui é o B tá eu sei que aqui dentro não tem aresta certo aqui porque é um conjunto independente então eu sei que aqui não tem aresta então observa onde é que podem estar minhas possíveis arestas minhas arestas podem estar aqui de B para A ou dentro de B por isso que eu estou dizendo que toda aresta toca em B tá então agora o que eu quero eu quero contar a quantidade de arestas dentro do meu G como é que eu posso fazer isso basta eu contar as arestas que toca em B que vai dar praticamente a mesma coisa então a gente vai ter exatamente essa continha aqui porque refazendo aqui a figura eu sei que toda aqui é o B aqui é o A eu sei que toda aresta pode estar aqui dentro ah e por que que não é igual porque esse tipo de arestas que está totalmente dentro de B eu estou contando duas vezes então por isso que esse cara aqui tem que ser maior ou igual porque esse cara aqui eu posso contar essas arestas duas vezes tá uma vez quando eu contar esse X uma vez quando eu contar esse outro fértil no somatório tá bom aí o que acontece o que eu quero fazer preste atenção eu quero agora estimar esse cara por cima quem é um valor um limitante superior para o meu grau qualquer grau é meu grau máximo tá bom então é isso que eu estou fazendo e na ideia que veio esse B veio do fato de esse cara ser maior ou igual do que o grau máximo de G para X pertencente a B e observar que e basta observar que esse cara é uma constante ou seja eu joguei todo mundo para cima eu estou contando por cima então esse cara aqui vai ser delta de G eu posso tirar ele do somatório e esse somatório aqui eu estou contando uma vez para cada elemento de B então vai ficar bem beleza quanto é que eu sei que é delta de G delta maiúsculo de G olha aqui ele é menor ou igual do que A beleza então aí é onde entra a nossa funçãozinha aqui essa nossa desigualdade observa que aqui tem N termos mas aqui eu só tenho dois termos que é A e B então o que é que eu estou fazendo eu sei que A e opa A eu não vou colocar a cardinalidade B raiz quadrada disso é menor ou igual do que A mais B sobre 2 se eu sei que isso é verdade só que aqui cadê a raiz quadrada? não tem não então contazinha simples eu elevo os dois lados ao quadrado eu vou ficar aqui A vezes a quantidade de B é menor ou igual do que a cardinalidade de A mais a cardinalidade de B ao quadrado sobre 4 né 2 equívole 4 beleza então eu usei essa desigualdade tá marcada verde limão aqui exatamente aqui beleza e fazendo isso a gente tem isso aqui qual é o tamanho de A mais qual é o tamanho de A cardinalidade de A mais cardinalidade de B como eu peguei o B sendo complementado A isso aqui é exatamente N e nossa prova acaba tá bom fácil né mais fácil do que parece então qualquer dúvida coloque aí no fórum é podem comentar também no YouTube não tem problema mas tenta entender cada passo desse né são várias ideias simples mas que às vezes você precisa de um tempo pra poder digerir elas tá bom beleza então pelo teorema de Mantell que a gente acabou de provar a gente tem isso aqui observe que a gente mostrou pn é o quadrado sobre 4 mas aí se você for fazer isso aqui a gente tá ignorando a divisibilidade desse momento aqui então se você fizer a conta com um pouco mais de cuidado você consegue chegar exatamente nesse cara aqui tá bom bom aí tem uma pergunta que é subjacente a esse tipo de problema que é o seguinte beleza o que é que eu sei eu sei um número né eu sei que qual é a quantidade máxima de arestas de um cara que não tem triângulo esse número e eu sei pelo exemplo lá que eu dei do grafo de partido completo balanceado eu sei que ele é um exemplo agora a pergunta que é interessante é quais graus de K3 tem exatamente essa quantidade de arestas tá porque você sabe um mas será que não tem outro né e a resposta é do próprio Mantell e provou também que o bipartido completo balanceado ele é um único tá bom ele é o único cara com n-vertis que tem exatamente esse quantidade de arestas e a prova é muito legal a prova é baseada exatamente nessa prova aqui que eu estou mostrando agora a terceira prova tá e o que eu vou pedir para vocês observarem é exatamente essa última equação aqui que eu vou reescrever aqui tá observe o seguinte como é que você prova uma das possibilidades de provar isso você está querendo saber agora quando é que quem são os caras possíveis que tem n² sobre 4 certo então você vai ter que aqui n² opa n² n² sobre 4 então se você tem que essa ponta aqui é igual a escala e você tem que essa ponta aqui é igual o que é que você pode concluir dessas dessas desigualdades que elas são igualdades na verdade né porque senão eu não conseguiria bater um lado com o outro não fazia sentido e aí o grande lance é exatamente você analisar o que é que significa você forçar a cada desigualdade dessa então esse cara por exemplo esse esse aqui você está dizendo que b também b também isso aqui quando você está lembra que você estava você podia contar quando é que a lei da maior é quando eu tinha b e a quando eu tinha esse tipo de de coisa que eu contaria duas vezes a mesma lesta então o que é que ele está dizendo com essa igualdade isso não pode acontecer então você está dizendo que b é um conjunto independente tá ou seja todas as arestas estão indo de b para a ou seja você está forçando que ele seja um gráfico de partida legal né e quando você faz essa igualdade isso aqui sem igualdade você vai você pode observar nessa provinha desse exercício que isso aqui só vai ser igual quando a 1 e até a n forem iguais tá isso é um exercício adjacente também ou seja eu estou dizendo que esse cara ele é igual a b ou seja eu estou dizendo que a lembrando que aqui eu estou ignorando de visibilidade né certamente então porque se não fosse eu teria que ter um pouco mais de cuidado quando o cara é ímpar então tem um certo problema tá então você estaria dizendo o que você estaria dizendo que a e b é um cara é um bipartido balanceado certo e mais quando você tem isso aqui você está dizendo que todos os vértices tem um grão máximo ou seja qualquer verso que eu pegar aqui ele vai se ligar a todo mundo do lado direito como o nome disso bipartido completo então isso aqui é um bipartido completo beleza então essa é a provinha que você chega que ele é um óbvio que isso é só ideia mas a prova é exatamente isso é só argumentar isso de forma um pouco mais detalhada mas basicamente é isso você mostrar que o bipartido completo é único isso é o que a gente chama de resultado de unicidade muitas vezes você descobre o cara aqui em cima mas aí você tem que saber você quer saber se ele é a família vamos dizer assim ele é único esse cara se você essa família é tipo bipartido completo é uma família de grafos você pode pensar quando o N cresce mas é sempre uma construção igual mas não tem dois caras muito distintos tá bom bom agora vamos o seguinte como eu disse quando você tem um triângulo você pode ver ele como um grafo completo ou um circuito um ciclo de tamanho 3 é a mesma coisa né e aí a pergunta e por causa do C4 o que eu sei do C4 eu vou mostrar o resultado que é o resultado do Heimer em 1958 bem mais recente só que ele isso ele tem muito resultado recente sobre esse cara aqui tá bom a gente não vai entrar nesses detalhes mas quem quiser fazer um projetinho sobre isso já tem resultados bastante legais tá bom então esse é o nosso é um limitante como é que a gente prova isso a gente vai dar uma prova o que é que eu vou colocar essa prova é o que a gente chama de na verdade é o contrário dupla contagem ou contagem dupla assim tá o que é o que é que é uma dupla contagem contagem dupla é basicamente você contar a mesma quantidade você quer contar quantos objetos tem dentro de uma de uma certa configuração você pode contar ela de várias formas e você sabe que elas tem que se relacionar a essas contagens tá bom então então a gente vai contar cerejas né ou cherries exatamente esse esse cara aqui esse como é que se diz esse grafo aí né e por que que a gente vai contar isso porque a gente sabe que não tem C4 se não tem C4 isso aqui não pode acontecer e se você olhar isoladamente isso aqui é uma cereja isso aqui é outra cereja tá bom então é importante que você consegue se você tem uma cereja envolvendo esses três versos você sabe que não pode ter uma cereja aqui tá bom beleza então a primeira contagem é o seguinte quando eu pego um versos X aqui mas se você tem um versos X qual é a quantidade máxima de cereja que você vai ter envolvendo esse verso vai ser basicamente todos vai ser olhar olha a vizinhança dele então aqui é DX né então basicamente no máximo você vai ter pra cada cara desse você vai ter uma cereja certo por que mas exatamente né porque você sabe que todo mundo aqui é ligado então quantas cerejas você vai ter aqui qualquer dois caras que eu pegar aqui dentro eu vou ter exatamente isso porque eu estou olhando a vizinhança então a gente tem essa quantidade de possibilidades na verdade é a possibilidade essa quantidade que temos de cerejas tá e aí aí a contagem é dupla né isso eu posso fazer pra todos os vértices X né cada vértice eu sei que isso aqui é a quantidade de cereja só que como você sabe que ele ia ser 4 livres observe o seguinte pra qualquer par de vértices X e Y quantas cerejas você tem envolvida com ele no máximo uma tá você não pode ter duas cerejas envolvendo X e Y porque como a gente já viu isso aqui formaria o C4 então ele só pode ter no máximo uma cereja tá então eu sei a quantidade de cerejas eu sei a quantidade máxima de cerejas que eu posso ter qual é a quantidade máxima de cereja que eu posso ter qual é a mesma quantidade de pares né qual é a quantidade de pares a gente escolhe 2 beleza como é que eu linko tudo isso então essa é a quantidade não é máxima não é a quantidade de cerejas tá então se essa é a quantidade de cerejas eu tenho essa continha aqui e aí acabou agora é só fazer conta tá então se eu tenho esse só fiz a cópia da equação pra cá e aí eu fazendo essa eu abri nessa conta aqui eu vou ter que é DX vezes DX menos DX menos 1 sobre 2 é menor igual a N vezes N menos 1 sobre 2 então comecei a ter um somatório em todo X esse esse X aqui vai ficar ao quadrado mas vai sobrar um DX aqui que eu vou colocar pra cá que é exatamente esse cara aqui tá bom esse sobre 2 corta com esse sobre 2 e então eu tenho essa conta tá novamente isso eu já expliquei esse cachorro de novo é uma desigualdade bastante interessante tá o que é que eu vou poder fazer eu vou substituir desse lado aqui exatamente esse cara aqui tá e aí eu vou ter a seguinte conta novamente isso aqui eu sei que é igual a 2 é tá então elevando do ao quadrado esse N aqui eu vou jogar pra cá esse N aqui faz pra cá então vai ficar N ao quadrado mais 2 ah isso aqui eu também sei que é 2E tá bom beleza então aqui faltou um N certo que faltou um N vou ter esses 2N aqui porque que é N vezes N menos 1 então vai multiplicar com esse cara e vai ah não ah não tá errado bom totalmente então a opção é o seguinte tá bom a gente agora joga esse cara pra cá e aí a gente tem uma equação quadrática pra ser resolvida tá bom esse N aqui esse 2 aqui esse 2 não o N aqui não existe o PIPONS tá então e joga pra cá tudo vai ficar bonitinho tá bom beleza ótimo isso aqui vai ficar 4 elevado é o quadrado né então por isso que quando eu jogar vai ficar esse 2 aqui e esse 4 vai entrar aqui tá bom deixar pra nós tá isso aqui é só a conta desenvolvida então não tem muito é só aritmética mesmo então você vai substituir esse termo aqui por esse termo aqui só que aí você tem que descontar o que está a mais tá então você chega aqui aqui é manipulação você consegue chegar no resultado beleza ótimo então já estamos longo o tempo já está longo então a gente vai ter esses 2 resultados para ser 3 e para ser 4 a gente diz ah beleza a gente está trabalhando com ciclos só que o mantra como eu disse ele é K3 então a pergunta natural seria para Kr mais 1 tá então para Kr mais 1 a gente sabe é a primeira pergunta sabemos tá Turan resultado bastante clássico da área isso é importante estudar e saber mas a gente não vai provar aqui a ideia é muito parecida com a de matão tá bom mas é legal vocês essa igualdade aqui também é a menos de divisibilidade tá tem uns termos que pode variar aí beleza então fica como exercício vocês tentarem que vai vai seguir se não conseguir dê uma lida nas provas tem nota de aula se você botar Turan Fioran Note tem nota de aula de todo mundo da área de combinatória basicamente falando sobre isso tá e outra coisa interessante é o seguinte tá aqui a gente falou de ciclos né aqui a gente falou cara completo de árvores árvores deveria ser fácil né resolver isso é bom então a gente vai se por que é uma árvore tem K mais um vértice é uma árvore qualquer K mais um vértice e o limitante inferior é bastante trivial de se fazer como é que a gente pode fazer como é que a gente garante que não tem uma árvore basta eu pegar um conjunto com K vértices que tem todo mundo tá então quantos elementos tem aqui dentro quantos elementos tem aqui dentro K escolhe 2 beleza e quantas vezes eu posso fazer isso então vou ter K vértices mesma coisa aqui K vértices quantas vezes eu posso fazer isso a quantidade de divisão N por K K obviamente então o nosso limitante aqui ele se transforma em N dividido por K vezes quantidade de adestras de K complex tá então isso aqui é uma construção é um exemplo de como se construir então N dividido por K é a quantidade de bolinhas dessa eu pego aqui o piso porque pode ser divisível e K escolhe 2 tá mas vamos se a gente ignorar o piso a gente tem exatamente isso aqui ignorando divisibilidade aqui né então a gente tem isso aqui então é o nosso limitante inferior eu vou provar um limitante superior e vou usar dois lemas que são simples de provar vou deixar pra vocês um é muito fácil o outro demora um pouco pra vocês conseguirem mas provavelmente vai estar na lista tá então o primeiro lema é o seguinte a gente tem uma árvore seja eu tenho uma árvore com K mais um vértice então se você tem um gráfico que o grau mínimo é K então você consegue colocar essa árvore lá dentro e isso não é muito absurdo porque se sua árvore tem K mais um vértice meio que tá dizendo que qualquer vértice sabe o grau dele é menor ou igual a K menos um ou menor ou igual a K então o que você tá querendo dizer é que você consegue e se todo o cara do grau do do grau se ele tem grau mais ou igual a K então quer dizer que todo o vértice você consegue meio que encaixar dentro do desse desse G tá então a gente consegue encaixar essa árvore se a gente consegue encaixar tudo o vértice consegue encaixar a árvore isso aqui pode ser feito por indução tá é beleza o outro que é um pouquinho mais delicado é o seguinte seja G um gráfico um grau médio o que é que é grau médio é a soma dos graus dividido por N que é o vértice né esse aqui é grau médio beleza então esse é o grau médio e aí você tá dizendo o seguinte que você consegue eita aqui não é G aqui é H é o type então você consegue um subgrafe desse cara que você garante que o grau mínimo dele é pelo menos a metade do grau médio é a estratégia dessa prova você pode pensar que você olha pra todos você retira os vértices com grau menor do que D sobre 2 e aí você faz isso em várias rodadas e aí você tem que mostrar que você não eliminou todo mundo tá então a ideia da prova é essa tá então você e aí você prova você pode provar isso com a contradição né tá bom beleza então lembrando que D é um parâmetro da contrada para o lema né beleza então com esses dois esses dois lemas que fica como exercício para vocês a gente vai mostrar um limite superior para a contradição então como é que a gente vai fazer a gente vai supor que a quantidade de arestras é K N e G não tem essa não tem árvore tá bom então suponha essa quantidade de arestras e aí você sabe isso aqui é trivial né é o nosso resultado básico mas você sabe que M é a quantidade de arestras então você sabe que a soma de um grau é isso aqui então se você quiser o grau médio você divide os dois lados por N então você vai ter que grau médio é exatamente 2K beleza porque aqui você divide por N e aqui você divide por N e aí você usa o lema se você tem que o grau médio é 2K o que é que o lema te fala aqui é 2K aqui é K então se você tem 2K aqui então você consegue e aqui é H H e H então você consegue um grafo com grau K grau mínimo K tá aqui é H aqui é H aqui é H consertando aqui beleza então você tem pelo lema B você tem que existe esse cara aqui e pelo lema A você sua árvore tem essa quantidade de vértices e você conseguiu um H que tem grau mínimo K então o T a minha árvore vai estar dentro de H que por sua vez está dentro de G então o T tem que estar dentro de G o que é uma contradição com a nossa hipótese de G não T beleza então isso é uma contradição então a gente tem que o limite superior tem que ser menor ou igual do que esse valor porque a gente sabe que para valores maiores que esse não funciona aqui novamente só para deixar consistente H H beleza aí a gente tem o seguinte limitante inferior para aquela construta que a gente deu limitante superior a pergunta é e aí a gente não consegue diminuir essas coisas isso é uma conjectura aberta assim parte aberta né de Herdus e Vera Schoss de 1963 que para eles opa esse aqui é menor igual do que esse cara aqui na verdade tá essa conjectura ficou aí aberta há muito tempo é a Stryke com Simon 90 Semerade em 90 mais alguma coisa no 90 alguma coisinha eles provaram a conjectura para N suficientemente grande quando N é suficientemente grande ele é muito grande tá então ainda é um problema aberto bom teve acabei esquecendo de colocar um resultado aqui que é o resultado de Herdus Stone n estímulo não lembro a data desculpa mas basicamente ele tem que x de h para um h fixo n é igual a 1 mais sobre um valor que eu não vou falar para vocês que a gente não viu mas basicamente é o número cromático de h mais um erro n escolhe 2 a gente não vai provar isso aqui porque ele é mais difícil mas é um excelente projeto de estudo para o projeto final da disciplina então Herdus Stone chegou a um resultado bastante legal porque ele resolveu para todo h tem uns casos degenerados quando esse quando esse falou aqui é pequeno porque mas não vou entrar nesse detalhe agora tá bom mas Herdus Stone Shimonovits é um resultado bastante famoso e também serve como um estudo mais aprofundado beleza então não deixem novamente finalizamos aqui não deixem que os exercícios se acumulem exercícios do livro no livro que a gente passou Douglas West o Bolobase e tal não tem tantos mas tem o Bolobase tem do Bolobase tem e o e tem tem outros livros se você colocar Streamal Graph Theory Streamal Graph você vai ter bastante vai ter alguns livros tá bom então tem como sugestão bom e no próximo vídeo a gente entra na última etapa do nosso curso que é exatamente sobre colorações e colorações como eu estou falando aqui a gente estuda quando a gente tem quando a gente pinta as arestas e ou vértices com algumas restrições tá a gente vai discutir quais são essas restrições vamos fazer alguns exercícios e vai ser bastante legal beleza então por hoje é isso espero ficou uma aula longa né tô vendo tá quase 50 minutos mas eu achei melhor colocar logo essa aula de uma vez porque aí vocês não ficam com vários vídeos picadinhos tá bom beleza galera espero que tenham curtido esse assunto é um assunto que me interessa muito faz parte da minha área de pesquisa de problemas extremais e existe uma quantidade enorme de problemas relacionados que a gente também não faz sentido apresentar aqui tá bom então valeu pessoal espero que tenham gostado e tchau tchau